O meu nome de Batismo é Josefina, todo mundo me conhece como Jô Balanotti e eu sou geógrafa. Eu sempre trabalhei mapeando o território, só que nos primórdios da minha profissão eram todos em papel. Eu sobrevoei com helicóptero, fazendo cadastro, mapeando cadastro, favela, cortiço, casa de periferia. Usava de todos os meios que a gente podia, guias da cidade, mapas que já existiam até chegar no local. Então era feito um por um. Era bem penoso porque era o momento, não tinha outra, não tinha ferramenta, não existia, era tudo no papel. Quando se errava tinha que se cortar com uma tesourinha e aí colava no outro mapa, montava. Realmente era um trabalho artesanal. Há 20 anos atrás eu não tinha computador e não tinha o celular. Mas a tecnologia começou a surgir. Eu estive numa reunião onde eu não conseguia entender o que os técnicos estavam falando. Aí eu pensei comigo, 20 anos de profissionalismo, não estou entendendo, alguma coisa está acontecendo. Aí que eu percebi que ele já falava em linguagem de máquina. Por acaso, passando por um jornaleiro, encontrei uma revista especializada em linguagem de informática. Comecei a ler e tudo que eu não conhecia como glossário, eu tomei nota. Mas tudo era muito difícil, os softwares eram caros, os cursos tinham um custo alto. Mas eu me aventurei. Eu fui atrás, eu consegui comprar um softwarezinho em suaves prestações. E em fundo de quintal mesmo, eu comecei a manipular o software. Por que eu comecei a investir em tecnologia? Porque eu percebi que se eu não incorporasse essa tecnologia, eu estaria fora do mercado de trabalho. O geoprocessamento é um conjunto de tecnologias, das quais eu, como geógrafa, tinha que investigar o SIG, Sistema de Informações Geográficas. É você ter a imagem gráfica, que é o território, retratado no mapa, conversando com o banco de dados. E eu gosto muito dessa coisa do desafio. E a Secretaria de Segurança Pública foi um grande desafio. Como um estudo feito aí, o jovem sem lazer, a criança sem lazer. Então, isso tudo colabora para crime, droga. Então, houve uma necessidade, vamos trabalhar em função de dar lazer para esses jovens, para essas crianças. Então, o secretário, com o grupo de trabalho deles, decidiu que iam ter essas escolas do futuro. Quais escolas seriam escolhidas? Nós só pudemos ter uma resposta dessas escolas do futuro por causa do geoprocessamento ou do SIG. Quando o boletim de ocorrência é digitalizado, ele já entrava online, no endereço certinho, com uma figurinha que correspondia lá, bom, é roubo de carro, homicídio, doloso, tal. Já entrava exatamente no endereço. Então, eu tinha lá todos os crimes durante um ano, no município de São Paulo, onde fica a cor mais forte, onde eu teria o maior número desses incidentes. As escolas que caíssem dentro desse círculo teriam que abrir de fim de semana para servir os jovens de lazer, ter lazer, música para o jovem. Então, dentro do círculo e próximos ao círculo. Isso foi um grande sucesso e só foi possível porque nós tínhamos tuto digital. porque, no papel, seria impossível. Porque isso te traz um prazer e um feedback, muito um prazer. Eu não sei se feedback pode falar feedback. Me traz uma resposta maravilhosa. Por nenhum momento eu tive medo, muito pelo contrário. E eu precisava me apressar para que a coisa acontecesse. E sempre também chamando, eu nunca fiquei sentada no meu lugar. Eu sempre fui atrás muito. Eu fui atrás sempre de novos momentos, novas tecnologias e de pessoas que ia oferecendo. Eu sempre ofereci o trabalho. Quando eu percebia que as secretarias ou alguém estava carente, eu já oferecia. Eu sou, assim, eu sou grata e feliz por ter podido dar uma resposta a que as pessoas precisavam. Hoje eu tenho, assim, o meu sonho, que é sonhos que não são sonhos que não possam ser realizados. Essa questão da educação à distância, ou a cultura à distância, é uma realidade. Então, eu gostaria muito, por exemplo, daqui para diante, trabalhar muito para os municípios de pequeno porte, com softwares abertos, livres, que eles possam dar. É só baixar no computador e trabalhar minimamente. É tão legal você, de repente, ensinar a uma pessoa e ela entrar na internet. Escreva lá, bolo de fubá. Bolo e vem a receita, certo? Então, isso é muito prazeroso. E para os funcionários públicos, eu sempre tive, assim, sempre tive essa característica, eu sempre compartilhar. Compartilhar conhecimento. E eu não gostaria, assim, de terminar a minha carreira profissional colocando tudo numa gaveta. Quando você faz uma apresentação, que você mostra a ferramenta, e não é um show, é na interatividade, você mostra o território, as suas ações no território e tal, principalmente a moçada, o pessoal da ETEC, o faculdade, eles ficam, assim, maravilhados. E buscando, aí, trabalhar com o território, né? E buscando também essas alternativas. Mas é muito gostoso a questão da receptividade. É muito gostoso. É muito porque você mostra o real, né? Então, assim, você não trabalha acima do... Você não trabalha em cima do espaço. Você trabalha no espaço. Você vai olhar o seu espaço. Como que você pode ou legislar, ou propor coisas para o espaço que você não conhece? Então, é muito bom. É muito gostoso. Realmente, eu, nesse ponto, eu sou uma apaixonada. É muito gostoso. Abertura